Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Notícias do Dia. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Nunca pensei que iriam roubar um avião, diz empresário que teve a aeronave de 2 milhões de reais roubada no Piauí. Segundo o neurologista Jacinto Lei, proprietário do avião, seis homens encapuzados participaram da ação. O neurologista Jacinto Lei conversou com o G1 sobre o roubo do seu avião monomotor, avaliado em 2 milhões de reais, na madrugada deste sábado dia, 14, do Clube de Ultraleve do Piauí, em Teresina. Segundo ele, seis homens encapuzados participaram da ação. Nunca pensei que iriam roubar um avião. É a primeira vez que ouço falar disso aqui no estado. A sensação é de insegurança, impotência, é muito triste o que aconteceu, declarou. O médico contou que soube do roubo através de um amigo piloto, por volta das 5 horas. Conforme a vítima, seis homens encapuzados e fortemente armados pularam a cerca, arrombaram a porta da casa do caseiro do aeroclube e renderam ele e a esposa. Para a vítima, os criminosos tinham informação de que o avião estaria no local e experiência para roubar uma aeronave desse porte. Eles chegaram pedindo a chave do hangar. Não tiveram dificuldade em decolar com o avião. Acreditamos que o avião tenha sido roubado para o uso de tráfico de drogas. É uma aeronave que suporta bastante peso, cerca de 800 quilos, e pousa em pistas curtas, destacou. O proprietário tinha o avião monomotor modelo Cessna 206 PT-DQF desde 2009. O caso é investigado pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado, Greco, em parceria com a Polícia Federal. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, foi comunicada do roubo. Quer ficar por dentro de mais conteúdo de notícias? Deixe o seu like e se inscreva no canal.